Eu convido agora para se pronunciar em nome da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, o senhor Roberto Rodrigues, que fará a intervenção virtual. Seja bem-vindo, prazer em ele passar a palavra. Audiência pública, debate fundo do clima e política ambiental, a DBF 701. O senhor está sem som. O senhor precisa clicar no unmute. Ainda não foi. Vista geral da sala de audiência pública. O ministro está ao centro. Mas acho que é lá. Aqui está desbloqueado. O senhor não tem isso na tela. É o zoom que a gente está usando? A audiência pública, debate fundo do clima e política ambiental. O senhor precisa ativar o microfone. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o próximo participante e vou pedir ao cerimonial para entrar em contato com o senhor para acertarmos esse detalhe. Ok? Muito obrigado. Desculpe o inconveniente. Eu vou chamar, então, as pessoas que irão falar em nome da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a APROSOJA. Falará inicialmente o senhor Fabrício Rosa, que é engenheiro agrônomo e diretor executivo da APROSOJA Brasil, que está presente aqui no auditório da primeira turma. Então, a quem tem o prazer de passar a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. Quero dar boa tarde a todos e cumprimentar... O expositor está em pé à direita. O senhor Luiz Alberto Barroso e demais ministros que nos assistem, na assessoria também do ministro, STF, bem como as autoridades e participantes dessa audiência. O objetivo da nossa apresentação é fazer reflexões sobre a realidade dos produtores e a fala dos que me antecederam vai me ajudar muito nisso. Nós temos um slogan que é Produtores Brasileiros, sustentabilidade é a nossa marca e, ao longo dessa apresentação, eu quero demonstrar essa realidade. Próximo slide, por favor. Bem, quem somos? Eu sou filho de produtor, V. Exª. Meu pai é produtor de leite, produz milho também para os animais e arrendo uma parte da propriedade para a produção de soja e tem uma excelente renda complementar nessa produção de soja. Sou engenheiro agrônomo e estou há 13 anos na ProSoja e a Associação dos Produtores de Soja Brasileira está presente em 16 estados da federação. E quero dizer que a maioria dos produtores de soja que nós representamos são produtores de soja, milho e outros grãos. A maioria são pequenos e médios produtores, 90% das propriedades, de acordo com o IBGE. E, portanto, a grande maioria dos produtores de soja e milho do Brasil são esses pequenos e médios produtores. E esse é o nosso associado e que ocupa boa parte das nossas demandas. Próximo slide, por favor. Com a cota de contribuição, cabe a propriedade privada, Nossa Senhora. Com a cota de violência, embora discordando em muitos pontos, os produtores brasileiros aceitaram o novo Código Florestal e fizeram o CAR e eles querem estar 100% regularizados. E os produtores demonstraram profundo interesse em preservação das matas, das nascentes, e, ao contrário do que se tenta colocar no imaginário coletivo, não são desmatadores e infratores das leis ambientais. Isso fica claro no levantamento feito pela Embrapa, já demonstrado aqui pelo Celso Moretti, que 25% do território brasileiro está coberto de vegetação nativa, remanescente, preservada pelos produtores rurais. Inclusive, essa checagem tem sido feita mais do que a exigência do Código Florestal. Recentemente foi feita uma checagem no Mato Grosso, desses dados, e lá, por exemplo, não é 25% lá, e 34% dessa vegetação nativa está sendo preservada pelos produtores rurais daquele estado. E eu tenho certeza que, à medida que for sendo checado esses dados, cada vez mais isso vai ser claro, que esses produtores estão preservando a vegetação nativa, seja no Pará, em Rondônia e outros estados. Os dados levantados pela Embrapa dão conta que a maior parte da vegetação nativa hoje está sendo preservada em propriedade privada por esses produtores, mais do que as unidades de conservação e do que as terras indígenas. Mas tudo isso, senhor ministro, gera uma discussão. O produtor tem um ativo florestal, estimado pela Embrapa, em trilhões de reais na sua propriedade. Ele tem um custo de manutenção disso, mas ele não é valorizado. Pelo contrário, normalmente é vilanizado e até perseguido em função disso. E, de outra ponta, há uma demanda crescente por aqueles que causam impacto ambientais em busca, de alguma forma, de compensar esses prejuízos ao meio ambiente. E aqui eu estou falando de grandes corporações que querem pagar por serviços ambientais. E, nisso, sim, há uma oportunidade para o Brasil, para os produtores, de, finalmente, ser reconhecido que o Brasil é um país que não só produz em grande quantidade de alimentos, mas também é um país que mais preserva vegetação nativa em propriedade privada. Próximo, por favor. Qual a cota de contribuição cabe às propriedades privadas? Eu não sei, acho que parece que pulou um. Acho que nós pulamos um, mas, enfim. Na verdade, é o anterior. Qual a cota de contribuição? Exato. Aqui, senhor ministro, eu quero trazer uma reflexão importante, dados esses dados que eu elenquei. Em 2017, a Climate Policy Initiative e o Núcleo de Avaliações de Políticas Climáticas da PUC do Rio de Janeiro lançaram um estudo, um estudo inédito, que comparou a legislação da proteção florestal de controle de uso de terras em propriedades rurais, avaliando como as normas são aplicadas em sete dos maiores países exportadores de produtos agropecuários do mundo. Então, citando, Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha e Estados Unidos. Conclusão do estudo, o que é de ciência comum, o Brasil tem a legislação florestal mais restritiva entre os países produtores para a produção de alimentos, ou seja, a que mais impõe deveres aos produtores de comida. Sumarizando a ideia, só o produtor rural brasileiro tem a exigência legal de preservar de 20% a 80% do seu patrimônio com vegetação nativa, mais beira de rios e topos, ao contrário das demais nações que não impõem essa exigência aos seus produtores de alimentos. Portanto, somos o único país a preservar o meio ambiente em propriedade privada, não só para o Brasil, mas para a humanidade. E, nesse ponto, talvez cabe a principal reflexão para o STF nessa questão de propriedades privadas, que eu levanto aqui, que é que os produtores rurais não devem ser incentivados, premiados, porque não bonificados, por preservar o meio ambiente para o Brasil e para a humanidade dentro das suas propriedades. Eu acredito que todos concordem com essa questão. E, embora ainda estejam pendentes questões legais, está sendo construído um grande programa, até com a ajuda do setor privado e com o próprio governo federal, de pagamento de serviços ambientais. Isso, certamente, quando começar a acontecer, vai provar que o Brasil é o único país que tem capacidade, em termos de números, realmente, e vai construir o maior programa de pagamento de serviços ambientais do mundo, em propriedade privada. Isso vai ser feito aqui no Brasil, muito provavelmente nos próximos anos nós vamos ver isso acontecer. E a soja, senhor ministro, ocupa 60% da área plantada no país e é a cultura que mais contribui no Brasil e no mundo com a preservação ambiental. Mais um dado relevante aqui. A soja e o milho, em segunda safra, hoje ela não só ajuda a alimentar os seres humanos, as criações, mas também a produção de biocombustíveis, como é o caso do biodiesel e do etanol, que, sabidamente, emitem menos gases de efeito de estufas do que aqueles derivados de petróleo. Ou seja, comida e energia mais sustentáveis vêm dos campos de soja e milho no Brasil. Próximo, por favor. E quais são os dados disponíveis que mostram que a soja e o milho brasileiro são mais sustentáveis do que aqueles produzidos no resto do mundo? A soja, apenas para contextualizar aquilo que foi dito pelo Celso Moretti, ocupa 4% do território brasileiro e não ocupa a área relevante no bioma amazônico. Há 20 anos de presença de soja no bioma, ela ocupa apenas 1% daquele bioma. E a soja e o milho, no Brasil, tem expandido nas últimas décadas, desde o advento do colo florestal, em áreas de pastagem e, majoritariamente, no cerrado antropizado. Há vários dados, inclusive, há várias pesquisas que demonstram isso. Na Amazônia, nós estamos falando de uma expansão em 98% em áreas de pastagens e, no cerrado, 93%. Portanto, é possível afirmar, sem medo de errar, que não é a soja e o milho o vetor relevante de desmatamento no país, embora seja o que tente ser, de forma recorrente, colocado em campanhas estanatórias contra o agronegócio brasileiro. Agora, sobre o nosso sistema produtivo, ministro, no Brasil, o milho é produzido na segunda safra, como foi destacado aqui pelo Celso Moretti, significa que nós usamos a mesma área de soja. Se eu olhar ao longo do tempo, na verdade, é como se nós estivéssemos reduzindo a área plantada de milho, porque nós estamos incorporando na mesma área que eu estou produzindo soja, mas em segunda safra. Portanto, o nosso produtor está acostumado a poupar terra, poupar meio ambiente, fazer mais com menos, no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na Europa. É esse produtor aqui que está fazendo isso, fazendo mais com menos. E, de acordo com um estudo inédito aqui, apenas contextualizando, o professor Caio Carbonari, da Unesp de Botucatu, analisou a produção de soja no Brasil e nos Estados Unidos, primeiro e segundo produtor mundial, e constatou, nós usamos menos insumos do que os americanos. E o milho, a mesma coisa, nós também usamos menos insumos do que os americanos usam para produzir milho. Outro dado relevante, a soja, como foi destacado aqui, não usa fertilizante nitrogenado. Usamos a tecnologia de fixação biológica que a Embrapa muito bem destacou. Poupa 7 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados por ano, e, como destacado pelo Celso, 100 milhões de toneladas de redução de gás de efeito estufa. Os fertilizantes nitrogenados, eles ainda lixiviam para os corpos hídricos também, como contaminantes, e no Brasil, nós não usamos na soja. E usamos, como foi destacado também, micro-organismos que reduzem a necessidade de fertilizantes no milho, aproveitam o que foi aplicado na soja, o que realmente é um sistema muito inteligente de produção. E, ministro, nós estamos agora fazendo uma nova revolução, como foi destacado pelo Celso, pela ministra Tereza, que é a dos biológicos. Nós estamos usando cada vez mais pesticidas biológicos, já são 20 milhões de hectares, dois terços da área de soja, usando essa tecnologia. E nós não podemos ficar, infelizmente, em muitas condições, sem os defensivos químicos, em função de pragas e doenças que não podem ser usadas ainda com pesticidas biológicos. Mas nós estamos cada vez mais aprendendo a usar e a reduzir a utilização dos pesticidas químicos. Concluindo, o Brasil está na vanguarda da produção sustentável e preservação do meio ambiente em propriedades rurais. E a cultura que mais preserva e contribui para isso é a soja e o milho, em segundo safra. E, apesar do grande destaque desta audiência, ministro, ao fundo do clima, e a relevância da discussão, sem dúvida nenhuma, desse tema, nós acreditamos que, hoje, a maior parte da contribuição, não só para a preservação do meio ambiente, mas para mitigar os efeitos dos gases de efeito de estufa, do acrescimento global, tem sido dado pelos produtores rurais desse país. Ou seja, apesar do benefício que nós podemos ter com a discussão do fundo do clima e também com a aplicação desses recursos, o benefício que nós vemos hoje, na vida real, senhor ministro, vossa excelência, é dado por milhões de produtores rurais e suas famílias desse país. Muito obrigado pela oportunidade. e vou passar a palavra para o próximo palestrante da ProSoja. Falará, então, agora o senhor Fábio Ferreira. Também pela ProSoja. Não sobrou muito tempo, mas ouvimos com muito prazer. Audiência Pública, Debate Fundo do Clima e Política Ambiental, ADPF 708. Vista geral da sala. Boa tarde, excelência, a todos que nos acompanham. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades presentes, a quem eu tive a alegria de poder chamar de professor na cadeira do mestrado. Seria bastante objetivo por conta do tempo hoje. Eu queria só começar essa apresentação lembrando que nós estamos hoje aqui para debater política ambiental, política ambiental brasileira e não só a Fundo Clima. Então, essa política ambiental é muito mais ampla do que simplesmente as diretrizes do poder do Executivo Federal. Ela é composta também pelas leis que o Congresso aprova, pelas interações humanas com a flora e com a fauna, pelas exigências de mercado, entre outros fatores. E dentro desse contexto, a gente precisa acabar com a falsa noção de que existe uma dicotomia entre produtor e quem preserva o meio ambiente. Hoje em dia, a produção não é sinônimo de devastação. Pelo contrário, ela está muito mais perto da preservação do que da degradação. Como o próprio doutor Tasso Azevedo já comentou hoje, a maioria da agropecuária não está envolvida no desmatamento. Tanto é que o produtor rural cumpre muito bem com o seu lado do combinado. E, nesse sentido, é importante que a gente lembre que esse debate tem sido múltiplo e muitas visões têm sido apresentadas hoje. E todos nós temos direitos, ministro, às nossas próprias opiniões, mas nós não temos direito aos nossos próprios fatos. Então, a gente está aqui para apresentar alguns fatos. E o fato é, Excelência, que o Brasil tem mais de 30% no quesito legal de proteção do seu território, comparado com a média de 10,5% dos outros nove países que são superiores em 2,5 milhões de hectares, quilômetros quadrados, perdão. Dessa forma, o Brasil deixa de explorar 423 milhões de hectares, quase 50% do seu território. E isso se reflete na própria emissão dos gases de efeito estufa, Excelência. Alguns dados conflitantes foram apresentados, se o Brasil seria o quinto, sexto, sétimo, até décimo maior emissor de gases de efeito estufa. Mas o que chama a atenção mesmo nesses dados é a discrepância que existe do primeiro e do segundo lugar, dos maiores emissores, para o Brasil. Em um estudo do Atlas Global do Carbono, o primeiro lugar de emissão, que é a China, emite em torno de 10,06 gigatoneladas de dióxido de carbono por ano, enquanto o Brasil emite 0,45, dados de 2018. Essa diferença é de aproximadamente 22 vezes, Excelência. Então, em emissões acumuladas, nem se fala. Nós não estamos nem perto dos 10 maiores emissores. Apesar desse parênteses, nós não estamos aqui hoje para apontar dedos aos culpados, mas sim para falar que nós fazemos a nossa parte. Os dados da Embrapa sobre preservação ambiental, e que já foram citados também pela CNA, mostram que o produtor rural preserva o meio ambiente, e não poderia deixar de ser, porque ele depende do meio ambiente. Se não fizer a rotação de culturas, se ele não fizer a preservação do manancial, dos óleos d'água, o plantio direto, o manejo integrado de pragas, a colheita não é boa. E se a colheita não for boa, Excelência, ele passa fome, literalmente. Se ele abusar do solo, aquela propriedade que a sua família explora durante anos e décadas, não vai ser mais usada pelos seus filhos. Então, a integração lavoura-pecuária-floresta, o tratamento de reaproveitamento de água, a destinação dos resíduos de produção, são exemplos das medidas que os produtores florizais adotam. Mais dois minutinhos, Excelência, eu termino. O manejo adequado da agropecuária, ele auxilia na conservação da biodiversidade, na fertilidade do solo, no agroturismo, no controle da erosão. E, além disso, o próprio aumento da produtividade das áreas agricultadas no Brasil é um grande exemplo da política ambiental positiva. E diga-se que o produtor preserva, produz, mesmo tendo que respeitar os percentuais elevados que nós conhecemos de áreas de preservação permanente, as APPs, as reservas legais que chegam a 80% da propriedade rural, em áreas de florestas amazônicas, mesmo com toda essa legislação bastante rígida, há muita preservação e aumento de produtividade. Mas esse custo, Excelência, hoje ele é arcado exclusivamente pelo produtor rural. Você é obrigado a deixar de produzir em 80%, o que reduz efetivamente 80% da sua possibilidade de renda, sem que, para isso, ninguém auxilie em nada. Então, além disso, não basta só não produzir nessa área, você precisa efetivamente proteger essa área. Como nós sabemos, qualquer transgressão pode ser atribuída ao produtor rural, que é proprietário daquela região, tendo em vista a responsabilidade civil objetiva, além das possíveis responsabilizações penais. Então, cumprir a lei brasileira já é mais do que muitos outros países fazem no mundo. E, nesse sentido, o Fundo Clima pode auxiliar no incentivo positivo da manutenção da floresta em pé. E, só para finalizar, Excelência, queria citar dois exemplos concretos de ações positivas, as duas da ProSoja, que é o projeto Guardião das Águas, que ele visa orientar e apoiar o produtor rural, mapeando as nascentes. E já foi feito o mapeamento de 26 municípios que identificaram 41.548 nascentes, apontando que mais de 95% delas estão preservadas. E o Soja Plus, que é um programa que capacita o produtor rural, distribui cartilhas, ensina sobre a segurança, a saúde no trabalho, a adequação das construções rurais e a implementação do próprio Código Florestal. Excelência, com isso eu encerro minha participação, fazendo simplesmente uma lembrança de que, às vezes, a gente pode precisar de um advogado, mas, pelo menos três vezes por dia, nós precisamos do produtor rural. Então, o que é importante é a gente fazer sempre essa lembrança. Excelência. Muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Fábio Ferreira, pela sua participação. Ainda estamos tentando organizar a apresentação do doutor Roberto Rodrigues, e por essa razão, nós ouviremos agora, pela Frente Parlamentar Ambientalista, com participação em modo virtual, o deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho. Prazer em tê-lo aqui, deputado. Seja bem-vindo. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, relator da DPF 708, muito obrigado pela oportunidade. Vou cumprimentá-lo, parabenizo pela condição dos trabalhos, e saúdo a todos os presentes participantes. Fico muito feliz em ver o judiciário e ouvir a sociedade. Tive a oportunidade de acompanhar atentamente as últimas 48 horas de discursos do Supremo, ouvi com muita atenção e não quero ser repetitivo. Prometo ser breve. É unânime a todos os apresentadores a importância da floresta em pé, para que haja produção e conservação de forma sustentável. Floresta em pé deve ser valorizada com seus povos, suas culturas e formas de vida, sendo esse um importante fator para a bioeconomia. Notamos que a intensificação dos deliberados da desinformação, por quem deveria ter a transparência como regra e o serviço à população brasileira. Ataca-se e questiona-se a atuação e o trabalho de cientistas, universidades e instituições de pesquisa, com histórico comprovado de contribuições para a ciência e o desenvolvimento do país. Mesmo diante da abundância de relatos, laudos, provas, relatórios, imagens obtidas, inclusive, por satélites, mesmo com a poluição latente, a atuação do governo federal tem sido desconexa ao tacar os dados. Ao invés de ouvir os estudiosos, não oferecem as respostas coordenadas e tão necessárias nesse momento. A tática já é velha conhecida. Ao invés de aceitar as evidências científicas, combate os fatos. No jargão popular, dão murros em pontas de faca. No último final de semana, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu estive no Pantanal. Fiz parte da comissão externa que avaliou os danos, viu os estragos causados pelo fogo. É real? Está lá para quem quiser ver. Não foi no noticiário, não foi nas redes sociais, não foi boato. Não são apenas alguns focos de incêndio. Infelizmente, o Brasil não está de parabéns e não é um exemplo de preservação ambiental. A vegetação lá está toda destruída pelo fogo, a fauna desesperada por água. Por lá percebemos uma ausência total do Estado brasileiro. Saí muito triste com o que vim. A atual política ambiental do governo está do avesso e é componente central do colapso ambiental, tanto na Amazônia como no Pantanal e nos demais biomas brasileiros. Índios e caboclos não são os culpados pelas queimadas na Amazônia. Sabemos que os verdadeiros responsáveis pela destruição da floresta são garimpeiros, grileiros, madeireiros ilegais, setores que hoje recebem todo o apoio por parte do atual governo. Até o dia 21 de setembro, o Pantanal registrou quase 6 mil focos de queimadas. Já a Amazônia, 27.660 focos. Hoje nós estamos com garimpeiros destruindo as terras indígenas, Caiapó, Baú, Apteriwá, Munduruku, o Parque Nacional do Jamanchim, do Rio Novo, a Flona do Jamanchim, a Ápala do Tapajós, a terra indígena Aripuanã, o Parna de Juruena, a terra indígena Roosevelt, a terra indígena Yanomami, e o Rio Madeira e o Vale do Javari. Percebam o peso que está em jogo. Há uma escalada de violência contra a nossa biodiversidade. O que podemos esperar para o futuro? Só o ano passado, em desmatamento, perdemos 1 milhão e 200 mil hectares de floresta. Oito vezes a cidade de São Paulo. 60% foi na Amazônia, 770 mil hectares. O Pará, com quase 300 mil hectares. O Mato Grosso, com 202 mil hectares. O Amazonas, com 126 mil hectares. O Cerrado, com mais 408 mil hectares. O que a gente está assistindo, estupefatos, é a falta de ação. É fruto de causa e consequência. Implodimos o Sistema Nacional do Meio Ambiente, estamos colhendo desmatamentos e queimadas. Tentaram extinguir o Ministério do Meio Ambiente no início do ano passado, não conseguiram. Mas enfraqueceram muito a política ambiental brasileira. O ministro Salles está trabalhando ardualmente todos os dias para colocar uma pá de cal na política ambiental que foi construída com muita dificuldade. Houve, nesse período, um desmonte planejado da estrutura ambiental. IBAMA, ICMBio, INCRA, Serviço Florestal e o INPE foram e continuam sendo enfraquecidos profundamente. Acabaram com o sistema punitivo administrativo do IBAMA. Criaram um sistema recursal feito para não funcionar. Conselhos e comissões que garantiam a transparência e controle social foram todos desmontados. O PPCDAM e o PPCERRADO, que eram os nossos planos de combate ao desmatamento, foram completamente abandonados. Os fundos que financiavam a política ambiental, e aqui vamos falar do fundo Clima, do fundo Amazônia, do fundo de multas, todos foram paralisados. No orçamento desse ano, o orçamento do IBAMA de fiscalização foi cortado em 25%, a Política Nacional de Clima em 95%, o controle dos incêndios florestais em 38%, só que não ficou apenas no corte. O que soprou foi todo o conscienciado. É morte por inanição da política ambiental. Agora, por conta da DPF 708, o Ministério resolveu gastar todos os recursos do fundo Clima desesperadamente e com saneamento, em vez de atacar as causas das nossas emissões. O Serviço Florestal Brasileiro, para falar de outros órgãos, não fez nada nesse período. Os cadastros rurais não foram validados, os PRA não foram implementados, o CRA também não andou. O Brasil é o país que mais tem floresta tropical do mundo. Temos ainda 50% do nosso território com vegetação nativa, uma boa parte também degradada. Mais ou menos 9% em média e mais de 20% na Amazônia. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso de floresta, o Brasil é o isolado país que mais destrói floresta tropical no mundo. Por isso, a gente é o país com o maior número de espécies ameaçadas do mundo, com 1.173 animais. Nenhum país está destruindo florestas como nós. Nós já temos na Amazônia 59 milhões de hectares de pasto e mais 6 milhões de hectares de agricultura. Quase 80% das nossas emissões estão no desmatamento, e isso nos coloca na quinta posição em emissões no mundo. Isso é uma vergonha. Sem floresta, nós não temos chuva, nós não temos água. Se a seca que a gente está tendo no Pantanal fosse no centro-oeste, a gente estaria com a nossa agricultura de joelhos. A gente teria fome e uma profunda crise financeira. Precisamos sair do discurso da sustentabilidade para a prática. Esse que é o nosso grande desafio. A ciência é um meio de desmascarar aqueles que apenas fingem conhecer. O conhecimento científico nos faz sair da ignorância. Apurar a verdade, em meio a esse cenário de confusão e lavagem cerebral, requer vigilância, dedicação e muita coragem. Não há futuro no negacionismo, na polêmica pré-planejada, nas cortinas de fumaça e nas realidades paralelas. Isso só remete ao atraso e à desesperança. Um exemplo prático, excelentíssimo, senhor ministro, foi o discurso do presidente da República hoje na Assembleia Geral da ONU. Aquele pronunciamento corrobora o quadro de descolamento da realidade, disculptura e responsabilidade. Precisamos reagir. A sociedade e o Supremo Tribunal Federal sabem quem está do lado certo da história. Muito obrigado pela oportunidade. Muito grato, deputado Rodrigo Agostinho, por sua participação e por um depoimento importante de antigo militante. E nós tentaremos ouvir agora o senhor Roberto Rodrigues, que falará pela Organização das Cooperativas Brasileiras. O senhor Roberto Rodrigues é coordenador do Centro de Agronegócio na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e embaixador especial da FAO para cooperativas. O senhor Roberto Rodrigues, com a palavra, espero que funcione dessa vez. Sr. ministro, Luiz Roberto Barroso, muito obrigado por ser cooperativo comigo nesse momento aqui da internet. Eu represento a Organização das Cooperativas Brasileiras, pelas quais já passa 50% da produção agrícola agropecuária do Brasil. Agradeço muito a quem passe os slides. Próximo slide, senhor ministro. Nós estamos no cooperativismo muito claramente sintonizados com a imensa maioria dos pronunciamentos que aconteceram nessa tarde, que é na manhã de hoje, no dia de ontem também. Segundo a qual, o grande desafio da humanidade no século XXI será realmente compatibilizar a oferta de alimentos com qualidade e quantidade a uma população crescente no mundo inteiro sem desperdiçar ou sem estragar recursos naturais. Ou seja, o tema é segurança alimentar, sustentabilidade. Então, esse é um tema que o Brasil é reconhecido em várias partes do mundo por essa competência que nós temos. Esse quadro aqui é um quadro feito pelo USG. O USG é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que reconheceu que, em 10 anos, a oferta mundial de alimentos vai crescer 20% para que haja segurança alimentar para todo mundo. E, portanto, haja paz, porque não haverá paz ou não haverá fome. 20% em 10 anos parece fácil, mas não é. Os Estados Unidos crescerão 10%, o Canadá 9%, a União Europeia 12%, a Oceania 9%, os países da Eurásia, China, Índia, Rússia, inclusive a Ucrânia, entre 7% e 15%, uma média de 13%. E o Brasil, de acordo com a SDA, é um dado dos Estados Unidos, sacramentado também pela OCDE e pela FAO, pode crescer 41%. O próximo slide vai explicar as razões pelas quais essas coisas são entendidas dessa forma pelo próprio SDA, que é um Departamento de Agricultura do país que mais compete conosco na proporção de alimentos, e que diz o seguinte, por que eles consideram que podemos crescer 41% para que o mundo cresça metade disso em 10 anos? Por três razões. Tecnologia tropical, sustentável, terra disponível e gente competente. Esses temas já foram bastante tratados atrás dessas conversas aqui, de uma hora que eu vou apenas fazer alguma... acrescentar alguns temas numéricos. Esse quadro primeiro mostra a área plantada com grãos no Brasil desde o Plano Collor. Por que o Plano Collor? O Plano Collor faz 30 anos, foi em março de 1990. De lá para cá, a agricultura cresceu muito com a tecnologia, porque até então, havia uma economia muito ligada à área financeira. O Dr. Rural tinha metade da sua renda vinda no overnight. Então, é melhor que um agrônomo ter um gerente do banco amigo para poder ter um rendimento adequado na aplicação do dinheiro. De lá para cá, com a economia estabilizada, com o Plano Collor mais tarde, o Plano Real, as coisas mudaram muito, porque o Plano foi obrigado a essa tecnologia a poder sobreviver competitivamente. Esse quadro mostra o seguinte, a área plantada com grãos, de lá para cá, cresceu 74%, e a produção de grãos cresceu 338%, quatro vezes mais do que a área plantada. Isso mostra que a tecnologia brasileira realmente é notável. Mas, mais do que isso, é o terra representado pelas colunas mais escuras. São áreas preservadas por causa da tecnologia incorporada pelos produtores brasileiros, gerada nos órgãos de pesquisa do Brasil, universidades, a grande Ebra, a área de pesquisa estadual, e também setores privados, mostrando o seguinte, nós tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tínhamos no Plano Collor, serão necessárias mais 100 milhões de hectares, além dos 66, que nós vamos hoje procurir a safra deste ano. Nós vemos agora, o pessoal da professora já falando, senhor ministro, eu vou dar um testemunho pessoal, eu sou formado em agronomia, há 55 anos. Quando me informei, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja, 1.200 quilos por hectare. Hoje nós temos 35 milhões de hectares de soja, 3.600 quilos por hectare. Isso mostra o que a ciência brasileira, o que a tecnologia brasileira fez, de maneira espetacular, para abrir o cerrado com produtividade. O próximo slide, por favor, mostra que não é só com grãos, também com carnes. Tivemos a grância muito grande, a tal ponto que a área de pastagem hoje vem diminuindo, enquanto a produção de carne vem crescendo por hectare, como vai ser mostrado no próximo slide, por favor. O próximo slide mostra que a produção de carne, na verdade, carne é grão transformada em proteína animal, grão ou capim transformada em proteína animal. Veja o senhor, a produção de frango, senhor ministro, cresceu 491% nesse período. O que é o frango? O frango é um ovo, vira um pintinho, se encher de milho e soja, ele voa um pouquinho. Então, para ser esse avanço extraordinário, tem que ser muito bom. Milho, soja, ovo e pasto. É o que nós fazemos com muita competência. O próximo slide mostra que essa tecnologia tropical brasileira, que é sustentável, realmente continua trabalhando. Você falou muitas vezes sobre o plano ABC, a virtude de baixo carbono, mas eu quero falar da integração da agricultura com a floresta, porque esse plano fui eu que lancei quando era ministro de agricultura, embora eu tenho muito orgulho de ver, como foi dito aqui, mais de 11 milhões de hectares em 15 anos, já utilizando a integração da agricultura com a floresta, além dos demais programas do programa ABC, cujo objetivo é ajudar o Brasil a reduzir as emissões de gás de efeito de estufa em 43% até 2030, com base nas emissões do ano 2005. Próximo slide, por favor, mostrará que não é só na produção de alimentos, ou na produção de agricultura e pecuária, também a energia, já foi citado aqui. a matriz energética brasileira tem 43% renovável, no mundo é 57%, é 13% renovável, ou seja, ela está muito à frente do mundo graças, fundamentalmente, à agroenergia. O próximo slide vai mostrar isso, por exemplo, que a agricultura, a biomassa de cana já representa 17% da matriz energética brasileira, é um avanço espetacular em relação aos países do mundo todo, que ficou muito atrás disso. e o etanol de cana emite apenas 11% do CO2 que a gasolina emite. Portanto, a agroenergia que foi desenvolvida aqui no Brasil é hoje responsável por um fator grande de mitigação e aquecimento global. O próximo slide mostra que esse quadro já foi mostrado duas vezes o presidente, o meu amigo presidente da Embrapa, o doutor Moretti, já mostrou esse quadro, mas eu faço questão de repetir porque toda a agricultura brasileira, mostrado esse triângulo do sudoeste que tem embaixo, ocupa 9%. O que é 9%? Toda a área plantada de alface a eucalipto, o que é planta cultivada no Brasil, está em 9%. E as pastagens 21%, sendo que uma boa parte das pastagens que vão sendo substituídas por agricultura são responsáveis pelo crescimento fundamental da agropecuária brasileira na área de alimentação. E vale a pena reiterar mais uma vez que 25% a 6% de toda a agricultura vegetal brasileira está nas fazendas dos agricultores brasileiros em todo o território nacional. O próximo quadro não vamos passar por isso, já foi mostrado mais de uma vez, é só para mostrar que nós estamos muito melhor que os Estados Unidos em termos de área preservada, melhor que qualquer país do mundo com 66% do território nacional preservado. Esse quadrinho mostra o saldo comercial. Já passou em alguma vez aqui nessa conversa de hoje à tarde, mas eu quero me concentrar um pouquinho na unidade da direita, na figura da direita, que mostra o saldo comercial brasileiro. O saldo comercial é diferente, a gente exporta e importa. E nós temos um saldo comercial no agronegócio muito, muito grande, responsável pelo saldo comercial do Brasil inteiro. Os demais setores, serviços, indústria, são deficitários. Então, o agronegócio realmente tem um peso extraordinário no comércio internacional, como vamos ver nos próximos slides, por favor. O próximo slide mostra o seguinte, no ano 2000, senhor ministro Barroso, o agronegócio exportou 20,6 bilhões de dólares. No ano passado, 19 anos depois, 97 bilhões de dólares. Vale a pena reiterar que nesse período nós tivemos aquela grande crise econômica mundial, 2008, 2009 e 2010, e o comércio mundial refluiu. O nosso agronegócio, graças à competitividade, continuou exportando de forma espetacular com o crescimento de alguns produtos notáveis. O próximo slide mostra que não só crescemos em volume, diversificamos os países para os quais colocamos nossa produção agrícola. E o crescimento da demanda dos países emergentes foi tão extraordinário que em 2000, 59% da exportação foi na União Europeia e nos Estados Unidos. No ano passado, 38%. Diminuiu? Não, não diminuiu. Nós saímos de 20 bilhões para 96 bilhões. Então, em termos absolutos, também crescendo a exportação aqui na União Europeia e nos Estados Unidos. Só que em termos relativos, a coisa mudou. Basta ver que a China, em 2000, era 2,7% no supermercado internacional, representando mais ou menos 500 milhões de dólares. No ano passado, a China era 32%, representando, portanto, mais de 30 bilhões de dólares. Um salto espetacular que foi recobrado pela Ásia, pelo Oriente Médio e por outros países em desenvolvimento. O próximo slide mostra que esse modelo de crescimento não foi mudado durante a pandemia. Eu quero mostrar o próximo, que é mais consistente um pouquinho. Esse quadro mostra o seguinte, senhor ministro. O Brasil foi um dos pouquíssimos países do mundo que continuou exportando e aumentando exportações durante a pandemia. Olhem os números espetaculares. Até 31 de agosto, agora passado, de janeiro até agora, nós exportamos 87,7 milhões de soja. Contra 68 milhões exportadas do mesmo período no ano passado. Carnes de 4,56 para 4,91. Açúcar no crescimento foi realmente espetacular de 11,8 para 19,9 tonadas. Ou seja, o mundo quer energia e proteína, que é exatamente o que nós podemos oferecer, senhor ministro, com a tecnologia sustentável que temos hoje. O próximo slide, só queria concluir essa conversa com a rapidez que o tempo me permitiu, senhor ministro Luiz Alberto Marroso. É o seguinte, o agronegócio brasileiro profissional é a favor do cumprimento das leis, todas elas. Código Florestal, questão fundiária na Amazônia, nós somos absolutamente contrários a toda e qualquer ilegalidade. Seja ela desmatamento ilegal, seja ela incêndio criminoso, seja ela invasão de terras, seja ela grilagem de terras, seja ela desrespeito a contratos ou a propriedade brasileira é a favor da legalidade em todos os sectores e em todos os segmentos. E o cooperativismo brasileiro particularmente sobre isso, nessa direção. O cooperativismo é um movimento global que tem mais de três séculos de idade enquanto doutrina. E as cooperativas são instrumentos dessa doutrina. Mas eu tenho uma ideia do que é o cooperativismo no mundo hoje. Nós temos um bilhão e cem milhões de pessoas no mundo inteiro cooperadas ao cultivo de cooperativa, agrícola, de crédito, de consumo, de trabalho, habitacional, quer que seja. Se cada um tiver três dependentes, são quatro bilhões de pessoas, senhor ministro. Ou seja, o cooperativismo tem mais da metade da população do mundo ligada diretamente ao movimento doutrinário que no Brasil é brilhado pelo OCB com muita competência e que as cooperativas de agropecuárias têm um peso espetacular nesse processo. O teatro de agropecuárias, reitero, já representa 50% da produção agrícola brasileira. Mais 80% dos nossos cooperados são pequenos e velhos produtores. Então, isso mostra o cooperativismo é um instrumento que traz à inclusão social pessoas, produtores, instituições que, sem a condição de agrupamento, dificilmente teriam condições de escala para avançar no mercado interno, internacional. O Brasil, reitero, alimenta mais de um bilhão e de centenas de pessoas do mundo inteiro e continua alimentando. com isso, é fundamental que o Brasil mostre ao mundo todo que temos uma cultura sustentável de fato, uma picuária sustentável de fato e temos erros e ilegalidades que somos obrigados a inaceitar e pedir que sejam corrigidos. Senhor ministro, muito obrigado pela oportunidade. Muito honrado em participar desse evento. Muito obrigado ao senhor Roberto Rodrigues pela participação em nome da Organização das Cooperativas Brasileiras da OCB com um conjunto relevante de dados que serão levados em conta. Eu gostaria de chamar agora para falar em nome do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal o seu presidente Frank Rogieri de Souza Almeida que participará virtualmente a quem tem o prazer de passar a palavra. Boa tarde, em nome do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso eu agradeço ao STF a oportunidade de estar aqui hoje participando desse momento importante desse debate importante da Amazônia brasileira e quando a gente fala da Amazônia brasileira nós estamos falando de Brasil e isso interessa a todos os nossos cidadãos eu quero aqui dizer ao STF da importância e da satisfação do nosso setor em estar aqui sendo ouvido dessa forma tão transparente ministro e em especial como disse há pouco aí o senhor José Altino Machado sem nenhum tipo de censura e nem sem nenhum tipo de preconceito para com os cidadãos que vivem aqui na Amazônia brasileira a exemplo dele eu tenho 44 anos de idade 35 anos desses vividos aqui na Amazônia brasileira reconheço na pessoa do senhor José Altino e na fala dele a história da minha família ao vir para a Amazônia brasileira aqui no norte do estado do Mato Grosso na divisa com o Pará e com a Amazonas para nossa família sobreviver crescer e prosperar junto aos milhares de amazoninos que aqui existem então muito obrigado ao STF vamos aqui a nossa apresentação como esses números já foram muito debatidos e explanados por diversos das pessoas que antecederam autoridades no assunto gostaria de passar ao próximo para apresentar ao Supremo ao Brasil o que é que nós fazemos na atividade de base florestal brasileira por favor pode botar o vídeo para passar sustentabilidade é da nossa natureza chuva cai no solo cidade sustentabilidade e desenvolvimento rio floresta vista de cima mapa do Brasil 23 entidades estados brasileiros mais de 3.500 empresas associadas madeiras derrubadas madeira cortada trabalhadores na indústria acabamento plantação de mudas vista aérea da floresta árvore de baixo para cima araras nas árvores mãos plantam muda floresta e rio vista aérea da mata ave borboleta pequeno pássaro vista aérea do planeta terra vista aérea de rio de baixo para cima sol entre as árvores mãos plantam medem árvores fábrica corta madeira cadeira madeiras empilhadas móveis de madeira árvore em meio a floresta mãos digitam tela de computador vista da floresta o país temos único objetivo defender e representar todo o setor relacionado à atividade florestal legal tanto junto aos governos federal e estaduais quanto junto à sociedade de uma forma geral FNBF Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal O expositor aguarda e aparece no pequeno quadrado à direita Ok, obrigado Sustentabilidade é da nossa natureza A sustentabilidade que gera desenvolvimento O Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal FNBF é uma entidade que representa o setor de base florestal brasileiro congregando 23 entidades sediadas em diversos estados que juntas possuem mais de 3.500 empresas associadas O Fórum tem como um de seus pilares estratégicos incorporar a sustentabilidade aos seus negócios a partir da construção de legados econômicos sociais e ambientais e é responsável pelo cuidado e manutenção da floresta com foco na renovação da biodiversidade Contribuímos para a valorização sociocultural para o desenvolvimento econômico local e também para a preservação do meio ambiente A preservação da biodiversidade é importante para os nossos negócios para as pessoas e para o planeta Assim, desenvolvemos iniciativas voltadas à pesquisa e ao aprimoramento do desempenho ambiental das nossas atividades O Fórum busca incorporar a inovação a seus processos e operações a fim de garantir o crescimento e competitividade no mercado nacional e internacional Atualmente, fazemos isso por meio de inteligência artificial análise computacional avançada e trabalho colaborativo Com manejo florestal sustentável garantimos a preservação das nossas florestas e geração de renda ao nosso país Temos único objetivo defender e representar todo o setor relacionado à atividade florestal legal tanto junto aos governos federal e estaduais quanto junto à sociedade de uma forma geral FNBF Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal Agora sim podemos prosseguir Sr. Frank Obrigado Então, senhores participantes o que eu quero chamar a atenção de vocês é da importância do setor de base florestal nacional no uso sustentável das nossas florestas como uma grande ferramenta talvez a mais eficaz de momento para a preservação da floresta nativa da floresta amazônica uma vez que a gente consegue aliar preservação ambiental distribuição de renda uso sustentável da floresta renovação da floresta com alta tecnologia e agregação de valor nos nossos produtos sem a necessidade do desmate da antropização de queimadas e etc algo que hoje e há muito tempo tem sendo combatido no Brasil essas pessoas que estão aqui no interior do Brasil nos estados do Amazonas do Pará da Rondônia do Acre tem esse potencial nós estamos falando do setor legalizado que busca através desses projetos com alto investimento preservar as florestas brasileiras o nosso negócio hoje acontece em 39% das áreas de florestas tropicais mundial mas o Brasil produz apenas 10% da madeira tropical consumida no mundo muita coisa é subutilizada nós não participamos quando a gente fala em madeira a madeira praticamente é pura e simplesmente não é só a madeira da construção civil nós estamos aí na construção civil estamos na indústria de alimentos com biomassa para as indústrias de carne para a própria indústria do etanol que aqui no Mato Grosso hoje ela vem crescendo a passos largos produzindo combustível limpo e nós somos uma fonte de energia renovável e limpa para essas indústrias ok dessa madeira que nós produzimos hoje aqui no Brasil apenas 3% são exportados nós participamos aí no mercado mundial com menos de 3% do mercado global de madeiras o próximo por favor mesmo assim a gente participando de forma pequena no mercado global em 2018 nós participamos aí na balança comercial com 14 bilhões de dólares em exportações próximo por gentileza aqui em Mato Grosso ministro a gente consegue ter os números mais aproximados a gente conseguiu se organizar isso a nível de Brasil a gente não consegue isso a gente não conseguiu unir os números do setor de uma maneira geral certo mas veja bem no Mato Grosso hoje nós temos 3 milhões de hectares de manejos florestais sustentáveis já executados isso significa que esses 3 milhões de hectares estão protegidos estão de pé a sua flora toda ela lá a sua fauna intocada e protegida só para o senhor ter uma ideia dados da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso com todos esses problemas de incêndio que nós tivemos agora na Amazônia e o ano passado certo nenhum hectare desses 3 milhões de hectares sofreram com ação danosa e criminosa de fogo porque essas áreas são identificadas são registradas em cartório e nós ficamos responsáveis pela manutenção e a segurança dessas áreas só aqui em Mato Grosso a gente pode dobrar isso e chegar a 6 milhões de hectares de manejo florestal sustentável então nessa minha fala o que eu quero deixar claro é que o setor de base florestal pode contribuir muito com a preservação das florestas brasileiras Mato Grosso e da Amazônia brasileira o próximo favor na prática hoje os manejos florestais contribuem 583 mil empregos diretos certo no setor de base florestal são 583 mil famílias que participam desse processo do começo ao final desde a elaboração do projeto a execução do projeto depois na cadeia da indústria agregando valor gerando emprego levando dignidade a essas famílias aqui na Amazônia brasileira o próximo por favor essas áreas são todas elas de fácil fiscalização elas são georreferenciadas elas são monitoradas via satélite a madeira tem toda a condição de ser rastreada pelo IBAMA e pelo Ministério do Meio Ambiente através do sistema de cadeia de custódia então assim nós estamos falando de algo que vai ter origem que tem possível fiscalização fácil fiscalização e com isso a gente consegue agregar valor no produto florestal isso é uma bioeconomia também como foi tão falado pelas pessoas que me antecederam é a bioeconomia pura certo na preservação ambiental numa área as pessoas quando falam em desmates e etc costumam comparar a campos de futebol então vamos lá nos manejos florestais numa área do tamanho de um campo de futebol nós identificamos de 4 a 6 árvores para serem retiradas as árvores são como seres humanos elas nascem crescem ficam velhas e morrem nessa fase de crescimento ela sequestra carbono após ela morrer ela vai cair vai apodrecer e vai liberar carbono novamente e o manejo é exatamente isso identificar as árvores adultas selecionar essas árvores colher essas árvores para gerar renda e vai abrir espaço para entrar luz na floresta fazendo com que haja a renovação as áreas vão ficar de acordo com o projeto de 25 a 40 anos ainda falta crédito falta qualificação falta segurança jurídica e falta a unificação da legislação de forma clara e bem simples e objetiva eu quero passar um vídeo para que vocês entendam o que é o manejo florestal Amazônia a maior floresta tropical do planeta 50% da floresta amazônica está em território brasileiro e abriga uma riqueza em medicamentos minérios madeira e muitos outros produtos e como explorar essa riqueza de forma sustentável e responsável estamos aqui na Amazônia brasileira para conhecer o que é o manejo florestal sustentável e como ele pode ajudar na conservação das florestas na geração de renda e no desenvolvimento dos povos dessa região pense na floresta como um jardim você poda pode as flores garante espaço para que as novas mudas se desenvolvam e a planta brota do solo vão ao sol este cuidado faz com que seu jardim vista de dentro da floresta permaneça saudável e sempre florido brotam um espaço para que as novas mudas se desenvolvam ao sol vista interna da floresta este cuidado faz com que seu jardim permaneça saudável e sempre florido o vídeo está parado vista da sala de reunião eu acho que nós estamos enfrentando algum problema com a internet eu acho melhor o senhor continuar a apresentação ter faltado lenha ministro Luiz Roberto Barroso ok mas eu me comprometo a assistir porque estava ouvindo com grande interesse e já estava próximo do fim mesmo eu agradeço o senhor eu gostaria assim se possível o senhor quando o senhor assistisse esse vídeo que ele mostra uma linguagem muito simples o trabalho que é feito aqui na Amazônia e de que forma o manejo florestal sustentável pode contribuir a ação do meio ambiente enfatizar aqui para o senhor nós do setor de base florestal organizado certo aqui do Fórum Nacional de Base Florestal nós repudiamos todo e qualquer tipo de ato criminoso feito seja na Amazônia seja no Brasil nós não temos nada para ganhar com incêndios florestais nós não temos nada para ganhar com destruição de florestas com desmate ilegal isso não some nada para o nosso setor para o nosso setor ter sustentabilidade a floresta precisa estar de pé ser respeitada e manejada de forma adequada e nós estamos aqui na ponta podemos contribuir muito aumentar os manejos na Amazônia brasileira regularizar nós precisamos da regularização fundiária para que isso aconteça de forma ordenada e que os nossos empresários tenham condições de efetivar essa exploração florestal sustentável e responsável aqui na Amazônia brasileira mais uma vez somos contra qualquer tipo seja na Amazônia seja em qualquer local do nosso querido Brasil muito obrigado mais uma vez pela sua atenção para com o nosso setor para com todos os setores que somam na Amazônia brasileira sem esquecer toda a nossa população um grande abraço muito obrigado muito obrigado muito obrigado ao senhor senhor Frank Rogieri de Souza Almeida do presidente do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal e a despeito e a despeito de algum prejuízo na exibição do filme em razão infelizmente da má qualidade da internet hoje enfatizou e penso que com razão a importância do manejo florestal responsável e do combate às atividades ilegais eu ouvirei agora pela Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica o advogado do renomado escritório Pinheiro Neto doutor Werner Grau Neto um prazer tê-lo aqui o senhor tem a palavra excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso na pessoa de quem eu cumprimento esta corte todos os ministros e serventuários desta corte quero fazer uma especial saudação a título de cumprimentar todos os demais que aqui participam na pessoa do meu sempre professor Roberto Rodrigues seu discípulo aqui está professor e quero trazer a vossa excelência uma contribuição adicional a contribuição que já veio da Natura da Vale e de outros que aqui me antecederam como destacado por vossa excelência a minha fala vem em nome da associação brasileira das companhias de energia que é um setor que vê a questão da mudança do clima desde sempre ainda que não sob o signo da questão da mudança do clima no passado porque digo isso excelência se pudermos passar para o próximo slide por favor a nossa a nossa matriz para produção de energia no nosso país traz 83% de uma matriz renovável então nós temos já no que toca a qualidade da nossa matriz um perfil que é um perfil que se destaca do resto do mundo não é porque com o histórico que nos pôs sempre à frente do nosso tempo nós temos as fontes alternativas hoje incrementando o nosso perfil mas já historicamente nós temos a predominância hídrica como um vetor de um positivo resultado no que tange a relação com o meio ambiente e mais recentemente com a preocupação da questão climática no que toca a relação com a mudança do clima então aqui no slide que todos podem ver uma pequena demonstração disso e o destaque para o 67% da nossa matriz hídrica na produção de energia elétrica que nos coloca numa posição diferenciada no que toca a este importante insumo da nossa produção econômica se pudermos passar para o próximo slide eu agradeço muito bem nós podemos ver excelência por esse slide que o nosso crescimento médio anual para as matrizes para a matriz energética no Brasil ela é sempre positiva para as renováveis nós crescemos em energia renovável isso tem uma razão uma razão muito clara que é o fato de que há uma interação entre a questão chave que é meio ambiente economia e o setor as fontes renováveis de energia recebem mais do que o incentivo recebem estímulo para que tragam esse crescimento o próximo slide por favor muito obrigado muito bem nós vivemos excelência aqui ministro Barroso eu na condição de leitor assido não só de seus votos mas de sua doutrina quando vossa excelência fala da ponderação entre princípios eu vou aqui trazer uma analogia que é a ponderação entre instrumentos o artigo nono da política nacional do meio ambiente da lei 6938 de 31 de agosto de 81 ele traz os instrumentos desta política que se conjugam e andam de mãos dadas por assim dizer com aqueles instrumentos também de natureza de comando e controle ou não outros que tem outras naturezas na política nacional sobre a mudança do clima e que devem também ter sempre em mente os nossos princípios constitucionais notadamente no artigo 170 da constituição quando tratamos ali da importância da defesa do meio ambiente no inciso sexto do artigo 170 da constituição para a questão do desenvolvimento do crescimento econômico de maneira que o que nós vemos excelência quando olhamos para esse aspecto é que a ponderação entre o que é comando e controle e o que é além do comando e controle a interação efetiva da sociedade com as formas de investimento voltados à conservação do meio ambiente é que a gente vê aí que a ponderação está pendendo ainda muito para um lado o que quero eu dizer com isso em nome da ABC é que há um controle rígido na sobre o setor elétrico de maneira a gerar resultados positivos para o meio ambiente a gente tem como disse uma predominância da fonte das matrizes limpas e renováveis e isso gera no que toca a interação com o meio ambiente um resultado positivo evidentemente que uma grande hidrelétrica no bioma amazônico ela tem um impacto relevante e aqui é que historicamente o setor de energia é regulado com rigidez eu vou passar a vossas excelências em seguida um slide que toca este ponto de maneira que esta rigidez garante por meio de instrumentos como o estudo de impacto ambiental um resultado de devolução ao meio ambiente daquilo que se afeta que se impacta e a lei 9985 a lei do SNUC nesse aspecto é fundamental do ponto de vista se pudermos voltar para o slide anterior eu agradeço é fundamental do ponto de vista destes resultados então o licenciamento ambiental como instrumento de comando e controle ele tem no setor elétrico um pioneirismo porque o setor elétrico muito regulado ele desde sempre traz essa harmonização com o meio ambiente com a devolução in natura daquilo que se impacta os projetos e programas de reflorestamento de recomposição de fauna da fauna aquática e assim por diante muito bem neste contexto excelências olhando a história do setor do setor elétrico nós temos aqui um peso e medida muito interessante um controle muito forte e temos que trazer agora um olhar para o ponto seguinte que é o estímulo se pudermos passar para o próximo eu agradeço o próximo slide obrigado aqui nós vemos que há novas tecnologias todas elas baseadas em fontes limpas trouxe aqui três exemplos as turbinas hidrocinéticas as usinas marimotrizes e as usinas solares flutuantes estamos aqui falando de formas de geração de energia a partir de fontes absolutamente renováveis e de todo positivas no que tange ao impacto sobre a mudança do clima ministro Barroso o setor de energia traz aqui a sua contribuição se podemos então passar ao próximo slide agradeço muito que bem aqui é um rápido exemplo só para mostrar que logo que vem a resolução 1 de 86 do conselho nacional do meio ambiente de 23 de janeiro de 86 que instituiu o estúdio de impacto ambiental como instrumento de licenciamento efetivo positivado nós podemos ver aqui já em 1987 a resolução 6 de 87 do conselho nacional do meio ambiente trata da harmonização pelo licenciamento vamos chamar entre aspas corretivo a posteriori daqueles empreendimentos setor de energia setor de energia harmoniza-se com a legislação ambiental desde sempre dentro de uma rotina de harmonização muito própria podemos passar por favor para o próximo slide e aqui o final que nós temos hoje com a entrada do novo código florestal o que queremos mostrar aqui excelência é que nós temos um licenciamento ambiental absolutamente abrangente no setor de energia que não se prende às questões puramente ambientais do impacto direto mas tratam da harmonização com o meio que recebe um empreendimento com uma regulamentação e fiscalização muito forte uma legislação muito rígida ora pois então o que nós estamos vendo faltar e aqui a contribuição excelência para essa muito importante audiência pública na qual nós tivemos a oportunidade de ouvir pesquisadores do peso de Thelma Krug de Taço Azevedo eu tive muita alegria em ver aqui a Joana Setzer que começou sua carreira com minha estagiária da minha equipe durante anos trabalhou comigo pessoas que pesquisam este aspecto quando vossa excelência no seu despacho que convoca esta audiência pública fala no estado de coisas inconstitucional o que nos parece ministro é que o passo a dar e a contribuição que essa suprema corte pode trazer por meio deste encontro dos últimos dois dias é auxiliar para que a sociedade brasileira finalmente entenda que depois do comando e controle que tem que ser sim rígido como disse ministro Roberto Rodrigues o passo seguinte é criar os mecanismos que excedem um mero incentivo fiscal mas tratam do estímulo a adoção de práticas e modos de produção de melhor resultado para o meio ambiente para a mudança do clima o fundo clima tendo uma função primordial aqui o setor elétrico já pratica este discurso à medida em que traz como mostrei há dois dois slides anteriores a este as novas fontes as novas matrizes sendo testadas e sendo implementadas sempre com um olhar esperando que venha o estímulo por parte do estado brasileiro para que isso aconteça o controle da mudança do clima passa necessariamente por uma melhor estrutura no comando e controle como muitos aqui disseram mas também não podemos esquecer que há o passo seguinte que é o passo de estímulo a contribuição que a abce pretende trazer hoje é esta e com isso ministro Barroso agradeço pela concessão da palavra em nome da abce e com meus votos de que esta seja uma de várias destas formas de encontro que se está fazendo aqui hoje porque isto ajuda a sociedade a contribuir para as melhores soluções dos problemas que vivemos eu agradeço e devolvo a palavra a vossa excelência muito obrigado muito obrigado doutor Werner Grau Neto do escritório Pinheiro Neto que falou em nome da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica e que talvez seja um dos pioneiros eu diria no estudo do direito ambiental no Brasil muito grato nós ouvimos agora o último expositor que é o presidente do Itaú Unibanco Holden que falará representando o Itaú Unibanco o Banco Bradesco e o Grupo Santander com a palavra doutor Cândido Botelho Brasher boa noite ministro Barroso agradeço a vossa excelência a oportunidade de compartilhar a visão dos três bancos em relação a questão da Amazônia e o que estamos fazendo a respeito do tema cumprimento também a todos os que estão nos acompanhando nessa audiência o Bradesco Itaú Unibanco Santander anunciaram recentemente a criação do Plano Amazônico que é uma iniciativa conjunta para promover a proteção e o desenvolvimento sustentável da região amazônica antes de falar sobre o plano eu gostaria de comentar brevemente os fatores que levaram a sua criação houve por parte dos três bancos o reconhecimento da gravidade do problema do desmatamento da floresta amazônica e de como ele impacta as condições de vida não somente das comunidades locais mas também em todo o Brasil e no mundo as graves consequências para a sociedade decorrentes do desmatamento elas podem até demorar mais para acontecer do que numa pandemia por exemplo numa crise de saúde mas os efeitos dela tendem a ser mais danosos e muito mais duradouros além disso tendo no mercado financeiro fica claro para nós o impacto negativo dessa realidade para a imagem do Brasil no exterior e consequentemente para o fluxo de investimentos estrangeiros ao país a avaliação que se faz internacionalmente nos mercados financeiros e não só nesses sobre as políticas adotadas no Brasil em relação ao problema ambiental é de que elas não estão sendo eficazes certamente não na intensidade e efetividade que o problema requer o nosso plano Amazônia tem então como um de seus propósitos alertar sobre a gravidade do problema representado pelo desmatamento ilegal na região adicionalmente prevê que os bancos atuem sobre esse problema através da sua atividade principal apoiados por um conselho consultivo que formamos composto por sete renomados especialistas que representam diferentes olhares sobre a questão da Amazônia nós sabemos que o uso da coerção policial para garantir o cumprimento da lei é prerrogativa exclusiva do Estado e que é uma condição necessária imprescindível para a contenção do desmatamento ilegal na Amazônia aquilo que o doutor Werner Ergal chamou de comando e controle quanto a isso há pouco que os bancos possam fazer há no entanto outras iniciativas que podem ser valiosas para fazer com que seja compensador para quem ocupa as terras da região manter a floresta em pé ou ao menos atuar dentro dos limites da lei a análise e implementação dessas iniciativas vai ser o foco principal do nosso plano Amazônia dessa forma o plano Amazônia vai priorizar quatro frentes de atuação a primeira delas é o apoio as chamadas cadeias sustentáveis como por exemplo a do cacau do açaí e da castanha com esse objetivo nós vamos utilizar linhas de financiamento diferenciadas além de outras ferramentas financeiras e não financeiras para o apoio a essas atividades há no entanto um grave problema envolvendo aqueles que estão na região desde antes de 2008 e que ocupam áreas menores do que quatro módulos fiscais mas não tem o título das terras essas pessoas estão impossibilitadas de levantar financiamento para exercer as suas atividades de forma correta e essa situação as induz a prática de atividades ilegais na região assim a nossa segunda frente de atuação prioritária é a regularização fundiária nesse sentido nós vamos continuar advogando por um texto de regulação coerente como nós fizemos através de um posicionamento oficial recentemente divulgado pela febró também vamos investir em tecnologias e sistemas para cruzamento e averiguação de informações garantindo a segurança e a responsabilidade na tomada de crédito a terceira frente prioritária aborda uma atividade que no bioma Amazônia está frequentemente associada ao desmatamento ilegal que é a criação de gato nessa frente nós vamos apoiar os agentes envolvidos em toda a cadeia de produção de carne na transição para uma pecuária que respeite o código florestal nós vamos vedar portanto a concessão de crédito para aqueles que optarem por fomentar tolerar ou de qualquer forma direta ou indireta se beneficiar da prática do desmatamento ilegal quem fala é Cândido Botelho Brás nós sentimos que é um grande interesse por parte de fundos internacionais em investir em atividades que tragam um impacto positivo na Amazônia no entanto para isso ocorrer é fundamental que haja percepção do empenho do Estado e da sociedade brasileira para a preservação da floresta e nós temos que demonstrar esse empenho de uma forma concreta no nosso caso acho que isso significa uma redução relevante do desmatamento ilegal na Amazônia quando a gente chegar nesse estágio de redução do ritmo de desmatamento nós vamos conseguir atuar sobre a quarta prioridade do plano Amazônia que é atrair investimentos para manter a floresta de pé em última instância esses investimentos poderão garantir o desmatamento zero na região além do requerimento legal para que isso aconteça será necessário criar estímulos econômicos como por exemplo o mercado de crédito de carbono e o de pagamentos por serviços ambientais para encerrar senhor ministro eu gostaria de dizer apenas que pese a necessidade de tantos esforços para que se alcance o objetivo de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia me causa um grande constrangimento ter que usar argumentos financeiros para justificar a iniciativa antes de nós querermos preservar a floresta por ser economicamente conveniente e é nós devemos preservá-la porque a gente vive nesse país e porque a gente vive nesse planeta a Amazônia é parte da nossa casa e isso por si só deveria ser motivo mais do que suficiente para mantermos a floresta muito obrigado muito obrigado doutor Cândido Brássler que falou em nome do Itaú do Bradesco e do Santander e que tem estado à frente de iniciativas sociais extremamente importantes na área de educação na área da saúde com todos pela saúde e já agora nesta frente de enfrentamento da questão do desmatamento na Amazônia muito grato pela sua participação o doutor Cândido Brássler foi o último expositor que falou em nome da classe empresarial eu já vou caminhando para o encerramento dessa audiência nós vamos escutar brevemente o representante do procurador geral da república doutor Juliano Baioc Vila Verde de Carvalho que acompanhou toda a audiência pública nos seus quatro segmentos e que se dirigirá brevemente aos nossos colaboradores doutor Juliano muito obrigado pela presença pela participação o senhor tem a palavra muito obrigado pela oportunidade ministro Barroso me dirijo a vossa excelência e a toda essa seleta audiência pública que se desenvolveu nesses dois dias para registrar que a minha designação decorreu principalmente da minha atual função de revisão e coordenação junto à quarta câmara de coordenação e revisão do ministério público federal que trata da tutela do meio ambiente do patrimônio histórico e cultural no ministério público federal doutor Aras me escolheu para liderar essa área de atuação que no Brasil todo conta com cerca de 500 procuradores da república e eu agradeço a vossa excelência embora não tenha me inscrito para fazer uma exposição porque acho que nós como membros do sistema de justiça devemos nos resguardar para que o procurador geral da república no momento próprio do julgamento que antecede ao julgamento da DPF apresente as suas considerações baseada em toda a instrução profunda e multilateral que foi produzida nessa audiência pública e nos ulteriores atos do processo quem fala é Juliana o que nós podemos fazer aqui é apenas uma preleção baseada na diversidade que vimos nessas exposições e na pluralidade de ideias que demonstra bem a grandeza do nosso país e do tema que vossa excelência teve a grandiosidade de conhecer dessa ação como uma ação de descumprimento de preceito fundamental extrapolando aquele aquele norte inicial de apenas enfocar a questão do fundo clima que é mais uma questão administrativa talvez temporal e focar num assunto atemporal que é a preservação do meio ambiente no Brasil como um todo o ministério público federal a quarta câmara atua dentro do sistema de justiça então aproveito o senhor ministro Barroso para dizer que também precisamos ter um olhar para o aparelho jurisdicional para os promotores e procuradores na justiça estadual conselho nacional do ministério público e na justiça federal os procuradores da república na tutela e na persecução dos crimes contra o meio ambiente em todas as exposições o que vimos foi a defesa da atividade lícita relacionada ao desenvolvimento sustentável e exploração do meio ambiente de forma lícita legal sendo culpada ou tentando se exculpar de uma conduta que não é atribuída a essas pessoas como vimos aqui o pessoal que explora a floresta de forma a madeira de forma sustentável que pode estar sendo visto como alguém que produz danos ao meio ambiente então o ministério público a polícia federal e a justiça estadual precisa ser mantida no Brasil como um órgão de atuação estratégico nesse combate e na preservação do meio ambiente esta semana felizmente o tribunal de contas da união havia suspendido a contratação de uma importantíssima ferramenta de uma empresa que presta serviço já há dois anos na polícia federal na superintendência regional do amazonas graças a um TAC num processo judicial do ministério público federal esse contrato vinha sendo custeado por esse TAC os recursos se escoaram do termo de ajustamento de conduta então foi feito um processo de aquisição direta com a mesma empresa que tem especialidade toda a condição de ser contratada e o ministério da justiça contratou essa empresa e acaba que alguém contesta isso no tribunal de contas felizmente foi superado o ministério da justiça trouxe o fato aqui no primeiro dia da exposição então precisamos de meios precisamos de apoio para a justiça para o sistema de justiça para o ministério público brasileiro para que atuemos com denudo com dedicação como temos feito na repressão ao desmatamento ilegal aos incêndios florestais e a toda toda a ordem de damos a biodiversidade brasileira então eu parabenizo ao supremo por trazer para a pauta da mais alta corte do país essa discussão em sua primeira vez eu fiquei me lembrando aqui do ministro Ayres Brito quando inaugurou esse modelo de política pública ao julgar a questão da TI dos Yanomami esse processo me remete àquela época e acho que vai ser transformador ministro Barroso quando o tribunal vier a julgar a matéria do fundo clima e do fundo amazônia para essa consertação nacional da atuação desses agentes lícitos para o bem da humanidade e do clima e da biodiversidade da Amazônia brasileira muitíssimo obrigado doutor Juliano Vilaverde subprocurador geral da república que aqui esteve representando o procurador geral doutor Augusto Aras ouço agora o advogado geral da União ministro José Levi Amaral que também esteve aqui presencialmente durante todo o transcorrer da nossa jornada não apenas porque é um diligente servidor público mas também porque é um acadêmico de qualidade e não perdeu a oportunidade de ouvirmos essas todas manifestações eu ouço com muito prazer doutor José Levi Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso relator da paraguição de cumprimento de preceito fundamental número 708 permita-me na pessoa de vossa excelência cumprimentar não só vossa excelência mas toda a corte e também faço muito gosto de cumprimentar todos aqueles que acompanharam esses dois dias de maneira especial assessoria de vossa excelência servidores da casa também permita vossa excelência um cumprimento especial ao membro do Ministério Público que também nos acompanhou nós discutimos nesses dois dias direitos fundamentais vários e de diversas gerações gerações de direitos que se sucedem não de um modo substitutivo ou excludente mas sim gerações de direitos que se sucedem de modo cumulativo primeiro as liberdades depois os jeitos sociais cujo desafio em uma autêntica democracia é realizar a igualdade sem prejuízo da liberdade e finalmente os direitos de solidariedade direitos dos povos cujos exemplos clássicos são a paz a autodeterminação dos povos e claro o meio ambiente saudável e sustentável permitam em vossa excelência a pergunta o que está no âmago dos direitos fundamentais desde a origem do conceito na essência dos direitos fundamentais está a tolerância enquanto genuína realizar e promover o bem comum não tenho a menor dúvida nesses dois dias tivemos todos verdadeira abertura de espírito no intuito de conhecer e reconhecer as múltiplas iniciativas inclusive políticas públicas do estado brasileiro destinadas a proteção e a promoção do direito fundamental ao meio ambiente saudável e sustentável claro tudo isso sem prejuízo de críticas construtivas vocacionadas a aprimorar todo e qualquer aspecto que mereça ser melhorado permita-me excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso cujo respeitoso convívio nos altos dos processos que tramitam neste Supremo Tribunal Federal só me faz admirar cada vez mais o espírito público de vossa excelência enquanto magistrado constitucional do nosso país permita-me agradecer a muito honrosa oportunidade permitida a este advogado geral da União de acompanhar tão de perto o processo de prospecção de valiosos subsídios que certamente serão da maior valia para a formação do juízo de vossa excelência e da nossa Suprema Corte muito obrigado muitíssimo obrigado doutor José Levi Amaral e tal como doutor Juliano honra o Ministério Público honra a advocacia pública após ter ocupado inúmeros cargos com grande dedicação e proficiência além de ser um conceituado professor da Universidade de São Paulo muito obrigado pela presença e pelo apoio e pela interlocução e pela dialética própria de um advogado competente e de um juiz encarregado a decidir questões difíceis e assim chegamos ao fim dessa jornada de dois dias muitas horas e eu gostaria de fazer um fecho dizendo o seguinte a presente audiência ela foi convocada em razão do ajuizamento por diferentes partidos de uma ação constitucional visando a reativar o fundo nacional para mudança de clima do clima o chamado fundo clima que foi criado por lei e que tem por propósito financiar projetos estudos e empreendimentos que visem a mitigação e a adaptação a mudança climática a mudança do clima a mudança climática é um fenômeno global que começa a afetar a vida de todos nós com o aquecimento global com o aquecimento dos oceanos com a elevação do nível dos oceanos com o derretimento das calotas polares e eventos climáticos extremos que incluem queimadas secas inundações e furacões em diferentes partes do planeta a audiência pública foi convocada para obter informações de fato e informações técnicas a propósito da real situação do fundo que se alegava e se alega ter estado paralisado e das ações e omissões que afetam os compromissos brasileiros em relação a mudança climática como eu disse na abertura o conceito central aqui continua a ser o de desenvolvimento sustentável de longa data entendido como aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades nós estamos falando aqui portanto do que se denomina de justiça intergeracional que é o conjunto de deveres que nós temos com os nossos filhos e com os nossos netos para não entregarmos a posteridade um planeta arruinado e a propósito um dos objetivos do desenvolvimento sustentável preconizados pela ONU em 2015 é precisamente a ação contra a mudança global do clima nós tivemos a preocupação na organização dessa audiência de assegurar antes e acima de tudo que fosse um evento plural e consideramos todas as pessoas e entidades que se inscreveram e lamento que não pudéssemos ter aceito todas mas procuramos por um critério de representatividade e de formação técnica escolher a maior quantidade possível e ainda convidamos algumas figuras representativas nós ouvimos autoridades organismos multilaterais ouvimos acadêmicos ouvimos empresários de banqueiros a garimpeiros quem acompanhou a nossa audiência pública pôde testemunhar nós procuramos conhecer os fatos e as diferentes perspectivas que o debate envolve o mundo comporta múltiplos pontos de observação e a verdade não tem dono embora a mentira deliberada tenha e um dos nossos esforços aqui foi o de identificar narrativas que não tem apoio nos fatos essa é uma corte de justiça nós não temos lado nós trabalhamos com provas fatos e juízos tão objetivos quanto possível aqui se interpreta a constituição se interpretam as normas internacionais se interpreta a legislação interna brasileira e nessa linha é bom ressaltar que a constituição brasileira estabelece que o poder público tem o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações e portanto uma das nossas premissas importantes é a de que a proteção ambiental não é uma escolha política é um dever constitucional além disso o Brasil é signatário da convenção quadro do protocolo de quioto e do acordo de paris tendo-se obrigado a reduzir as emissões de gases de efeito estufa isso significa procurar diminuir o uso de combustíveis fósseis como carvão petróleo e gás natural buscar energias renováveis e sobretudo reduzir o desmatamento também aqui não se trata de escolhas políticas mas do cumprimento de obrigações assumidas e por fim há uma lei 12.114 e 2009 que criou o fundo clima e que impõe a sua aplicação para os fins aos quais esses recursos são destinados é um dinheiro vinculado carimbado que não pode ser utilizado para outros propósitos nem deve ser contingenciado e finalmente eu relato brevemente o que extrair até agora de fatos objetivos e incontroversos assentados nessa audiência mesmo considerando a pluralidade de pontos de vista um o desmatamento ilegal e as queimadas causadas por ação humana cresceram expressivamente no ano de 2019 e ainda mais no ano de 2020 também foi um fato objetivo e incontroverso apurado nessa audiência pública que houve redução significativa na fiscalização e no número de autuações como reconhecido pelo próprio presidente do IBAMA embora haja divergência quanto às causas dessa redução mas não quanto ao fato de que ela ocorreu também é fato objetivamente apurado que até a propositura da ADPF 708 o fundo clima não havia realmente aprovado o plano de investimento dos seus recursos e nem alocado tais recursos nos seus fins legais o ministro do meio ambiente esteve presente e apresentou as suas razões e o argumento de que essas omissões já haviam sido sanadas o que será evidentemente levado em conta por esse tribunal outro fato objetivo é que diferentes setores financeiros produtivos e consumidores no mundo ameaçam boicotar os produtos nacionais em razão da percepção crítica da política ambiental brasileira o Brasil está entre os sete maiores emissores de gases estufa que são responsáveis pelo aquecimento global porém diferentemente de outros países em que tais emissões ainda que problemáticas estejam estão associadas ao progresso industrialização e consumo no nosso caso infelizmente tais emissões de gases de efeito estufa decorrem de atividades criminosas que incluem desmatamento extração ilegal de madeira mineração ilegal e grilagem de terras a despeito de políticas equivocadas e omissões diversas outro fato que se teve por incontestável a despeito de políticas equivocadas e omissões diversas terem levado a um percentual próximo a 20% de desmatamento da Amazônia legal brasileira nos últimos 50 anos não estamos falando de um momento histórico nem de um governo nem de uma pessoa o PIB da Amazônia continua estagnado em torno de 8% desde o final dos anos 70 como a que afirmou o pesquisador Adalberto Veríssimo ou seja estamos destruindo um ativo valioso como a floresta amazônica sem desenvolvimento humano sem melhoria das condições de vida das 25 milhões de pessoas que lá habitam esses são como disse fatos objetivos consensuais e que não foram contestados não são opiniões nem manifestações ideológicas são fatos como disse documentado e consensualmente admitidos para resolvermos os nossos problemas nós precisamos fazer diagnósticos corretos e não criar uma realidade imaginária paralela olhando para a frente todos governo ONGs acadêmicos e empresas tem a posição de que a floresta de pé vale mais do que derrubada o fundo clima viabilizando estudos projetos e empreendimentos de preservação da floresta tem um papel importante no atingimento das metas a que o país se comprometeu internacionalmente não há incompatibilidade isso foi assentado pela ministra da agricultura e por pesquisadores de alta qualidade não há incompatibilidade entre um agronegócio bem gerido e a preservação ambiental e da floresta o que prejudica a um e a outra é o conjunto de atividades ilegais que precisam ser coibidas a expansão do agronegócio deve se dar preferencialmente em áreas de pastagens já desmatadas ou degradadas e que podem ter um aproveitamento melhor também há consenso de que é importante investir em tecnologia para o aumento da produtividade sem impacto sobre o meio ambiente mas e também consenso de todos autoridades governamentais pesquisadores empresários a simples repressão não é suficiente para impedir a destruição ambiental e seu impacto sobre a mudança climática é preciso criar uma economia sustentável para a preservação ambiental sobretudo na Amazônia é preciso criar uma bioeconomia fundada em pesquisa inovação empreendedorismo e que seja capaz de atrair cérebros e investidores e também para esse fim o fundo clima tem um papel a desempenhar enfim com respeito à constituição aos acordos internacionais e a legislação brasileira nós precisamos de uma agenda efetiva de proteção ambiental e de enfrentamento à mudança climática não propriamente por uma questão de imagem internacional mas por uma questão de conteúdo é porque essa é a coisa certa a fazer pelo nosso país pelos nossos cidadãos e pelos nossos filhos ao encerrar essa audiência pública eu registro que nós reunimos aqui todos os atores relevantes na questão ambiental no Brasil procuramos dar voz e visibilidade a todos os pontos de vista agora o trabalho fica comigo de fazer um relatório dessas ideias centrais dos fatos mais importantes e compartilhar com os meus colegas ministros aqui do Supremo Tribunal Federal agradeço as pessoas que viabilizaram essa audiência minha assessora professora Patrícia Perroni Campos Melo minha chefe de gabinete Juliana Florentino e agradeço as 66 pessoas que dedicaram o seu tempo o seu empenho para uma contribuição de alta qualidade pessoas do governo pessoas da academia pessoas do mundo empresarial pessoas das mais diferentes organizações agradecendo de coração a todos esses declaro encerrada a sessão muito obrigado tá Música Música